Não andamos com o licenciador Já menos sofrer Te disse que ele me deu Nem se obedei Teu corpo me faz sonhar Meu pelo é seu lugar Quem sabe ajudar? De amigo Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Faço o meu Eu faço verdade Eu sou eu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Mas eu to Pra me deixar Na vida Por favor A sua habilidade A ser Desistir A fúria vai se olhar Perda-me Partindo Pra mudar o mundo Esse amor No peito de sofrer Eu disse que terminou Tente não perder Depois eu vou deixar O salário No peito é meu No lugar A fúria vai se olhar Calma velha Calma Baixa a vida Aqui 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 Não 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 Amém. Amém.